Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira das 18h30 às 19h. Todas as noites a gente está aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário ou direito de família. Vocês podem mandar as perguntas através desse endereço que a gente vai colocar aí na tela. O nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, o nosso telefone que é o 3230 1530 ou então o nosso WhatsApp que é 984516352. Qualquer um desses endereços aí serve para que vocês mandem para cá as perguntas que os nossos convidados especialistas na área de cada dia aqui no programa responderão durante o programa ou então na semana que vem se por acaso não der tempo de responder todas as perguntas, está certo? Mas o importante é a participação de todos vocês. Conto com elas. Hoje nós vamos tratar aqui de direito do trabalho. Eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez essa dupla já tradicional aqui no programa, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, tudo bom? E doutor Diego Paim. Prazer. Boa noite, Machado. Sempre um prazer retornar à casa. Doutor Diego, hoje eu vim com uma gravata para arrebentar a boca do balão. O que eu vou fazer? É isso aí. O doutor Paulo parece que não gostou muito, mas o que a gente vai fazer? Não é assim mesmo, né? Ah, o azul e o vermelho estão empatados, né? Ah, estão empatados. Estão empatados, né? Então está. Passaram bem a semana, então vamos lá porque nós temos muitas perguntas para hoje e vamos começar transmitindo as perguntas que chegam dos nossos telespectadores. A primeira, doutor Paulo, é da dona Genesi, que mora em Alvorada. Ela gostaria de saber qual é o prazo que o empregador tem para fazer o pagamento do salário do empregado. Pagamento do salário. Genesi, o parágrafo primeiro do artigo 459 da CLT, que é o que fala do salário, o salário deve ser pago até o quinto dia útil seguinte ao mês vencido. Então sempre até o quinto dia útil. Então o pagamento ele é mensal, feito até o quinto dia útil. Para a contagem desse prazo, Genesi, inclui-se o sábado e excluem-se os domingos e feriados mesmo aqueles municipais. É importante, Machado, que os pagamentos sejam feitos sempre regularmente no mesmo período para que o trabalhador possa se organizar, ele possa ter a vida organizada e pagar as suas contas. Pagamento sempre uma vez por mês, até o quinto dia útil, mas pode ser feito antes. Já as comissões, percentagens e gratificações, eles podem ser pagos num período superior a 30 dias. Por exemplo, comissões e percentuais depende do fechamento de negócios. É verdade. Que os clientes paguem, enfim. E as gratificações dependem, às vezes tem gratificações trimestrais, semestrais, anuais, depende de um balanço contábil que envolve inclusive o fechamento para poder pagar essas gratificações. Os percentuais dependem do pagamento do cliente. Às vezes nem sempre o cliente paga. Nem sempre se concretiza, exatamente. Então, não adianta querer pagar o percentual antes se o cliente não pagar. Doutor Diego, o Júlio mora no bairro São João, aqui em Porto Alegre. Ele trabalha há algum tempo fazendo horas extras e meu patrão não quer mais que eu faça essas horas extras. Ele quer saber se essas extras que ele fez e que ele recebeu não ficam incorporadas ao salário dele. Muito bem, Júlio. Essa questão da incorporação das horas extras, houve uma alteração no entendimento do TST. É uma questão muito interessante, porque até 2011, o TST tinha um entendimento, através da súmula 76, que as horas extras prestadas habitualmente pelo empregado por um período de pelo menos dois anos, elas incorporavam ao salário para todos os fins legais. Por que esse entendimento? Porque se o trabalhador era acostumado a receber um salário X durante dois anos em razão das horas extras, ele teve um aumento do seu padrão de vida. E a retirada desse pagamento adicional das horas extras causava um prejuízo. Porém, por outro lado, não era justo também para a empresa pagar por um serviço que não era mais prestado, que era a jornada extraordinária. Então, em 2011, o TST fez uma nova súmula, a 291, que cancelou aquelas 76. Agora, com a nova súmula, o que o trabalhador tem direito, quando suprimidas as horas extras? Há uma indenização de um mês de salário referente só àquelas horas extras. Então, isso para quem realiza, a partir de um ano, horas extras habituais. Então, a supressão não gera mais a incorporação ao salário, mas apenas uma indenização. De um mês de pagamento pelas horas extras por ano de trabalho. Se elas forem cortadas, claro. Obviamente, se forem suprimidas, né? Está certo. Doutor Paulo, vamos chará-seu aqui. O Paulo, que mora na cidade de Eldorado, ele trabalhou numa empresa durante seis meses. Ele disse que a carteira dele nunca foi assinada. E o que é pior, a assinatura dele foi falsificada em recibos de salário que ele nunca recebeu. Ele quer saber o que ele faz, doutor Paulo. Perfeito. Paulo, no teu caso específico, nós te orientamos que tu procure um advogado trabalhista para que te dê orientação. Primeiro, faça que, através da justiça, a tua carteira seja assinada, seja reconhecido o vínculo empregatício, que garante não só a questão do FGTS e outros direitos trabalhistas, bem como direitos previdenciários, que são fundamentais. E, em relação a falsificações, fique tranquilo, porque a justiça, ela dispõe de certas perícias, perícia grafotécnica, grafo documentoscópica, que, mediante essa perícia, é verificado se houve ou não alguma fraude. E falsificação de assinatura é até crime, né, Machado? Sim, falsificação é crime. A pessoa pode sair, inclusive, presa de lá, porque é falsário. Sim, exatamente. Mas, é como se diz o Leicão Gabriel, tem cada um que até parece dois, né? Mas, em todo caso, acontece. E acontece, infelizmente. Doutor Diego, o Gilson, ele mora na cidade de Esteio. Ele pergunta o seguinte, todos os trabalhadores com curso superior e que ganham duas vezes o teto do INSS, que é de R$ 11.062,00, ele colocou aqui, poderão negociar individualmente com o patrão? É isso mesmo. Gilson, exatamente, a pergunta dele já é a resposta. E essa foi uma das principais alterações com a reforma trabalhista. Agora, alterou o artigo 444 da CLT e diz exatamente isso, que os trabalhadores que possuem ensino superior completo e recebem salário igual ou superior a duas vezes o teto de benefícios do INSS, resumidamente é R$ 11.062,00, eles poderão negociar individualmente com o patrão. Então, essa alteração, perdão, Machado, me fugiu... Não, ele quer saber se quem tem curso superior e que ganha duas vezes o teto... Exatamente, vai poder negociar individualmente. O que a reforma trabalhista já predispõe? Que vai valer o negociado sobre o legislado. E essa exceção prevê que vai valer o acordo individual com o trabalhador e a empresa acima já do que a convenção coletiva vai prever, que é a negociação com o sindicato. Então, é isso mesmo, Gilson. Há essa alteração com a reforma trabalhista. Inclusive, Machado, permitindo aqui... Vamos lá. O empregado sempre foi considerado hipossuficiente para o direito do trabalho. Através dessa teoria colocada na reforma trabalhista, existirão trabalhadores hipersuficientes. Porque eles terão condições de se designarem perante o patrão e terão força de argumentações e pactuar acordos. Vale salientar, só Machado, o risco dessas alterações, porque o próprio caput do artigo 444 prevê que essas alterações não podem dispor contra os princípios de proteção do trabalho. Então, o empregador tem que tomar atenção para fazer essa negociação, porque ela pode vir a se tornar nula perante a justiça do trabalho. Qual é a data prevista, há uma data prevista para que entre em vigor essa nova lei? Dia 13 de novembro. 13 de novembro. 120 dias após a publicação da lei, que foi 13 de julho. Então, a partir de 13 de novembro, nós teremos muitos, muitas dúvidas e muitos problemas para resolver. Muitos desafios, claro. Muitos desafios. Mas, tomara que acabe dando tudo certo e que nada prejudique o trabalhador. É o que a gente espera. Tomara. A dona Elinara, doutor Paulo, ela mora aqui em Porto Alegre e ela disse que tem três faltas não justificadas ao trabalho. Agora, ela está completando o período aquisitivo. Ela pode tirar férias. Ela foi informada que esses dias serão descontados das férias dela. Ela quer saber se isso é verdade. Elinara, fique bem tranquila porque tu não vai ter nenhum desconto. Na verdade, não existe esse desconto de um dia de férias para um dia de falta não justificada. Isso não existe. Isso é uma teoria que algumas pessoas acreditam. Então, não existe essa proporção. Uma falta gera um dia a menos de férias. Existe no parágrafo primeiro do artigo 130 da CLT, existe uma tabela que diz que tantas faltas gerarão prejuízo nas férias ou não. No teu caso específico, Elinara, tu faltaste menos de cinco dias. São três dias, se não me falo a memória, né? Três dias. Então, tu não terá nenhum desconto nas tuas férias. Nesse sentido, queremos reforçar assim, que para aquele empregado faltador de serviço, que ele não tem o hábito de ir ao serviço, e quando a gente fala em falta, é falta não justificada. Não é um caso de um atestado médico ou alguma coisa, ou ida na justiça do trabalho ou na justiça comum. É falta sem justificativa. Aquele empregado que faltar mais de 32 dias no ano, ele não terá direito a férias. Mas precisa faltar 32 dias no ano inteiro. E ganhará um prêmio, né? E poderá ser a despedida por justa causa. Tá bom. Doutor Diego, a Tatiana aqui de Porto Alegre, ela disse que trabalhou por três meses, apenas três meses, e nunca recebeu o contra-cheque para saber que estava sendo descontado, e que pediram a carteira dela faz dois meses e até agora não devolveram. Querem que eu receba meus direitos trabalhistas no escritório da empresa. E ela quer saber se tudo isso aí está correto. Muito bem, Tatiana. A tua pergunta, ela está recheada de informações. Então, vamos por partes. Primeiramente, tu relataste que o teu contrato foi de três meses. A princípio, foi um contrato de experiência, que tem duração máxima de 90 dias e pode ser prorrogado apenas uma vez. Esse contrato, ele obrigatoriamente deverá ser feito por escrito, devendo constar as datas exatas ali de início e término da relação contratual, o salário, o horário, etc. O outro ponto, a questão dos teus contra-cheques. A empresa está totalmente equivocada em não fornecer os contra-cheques para ti. Mensalmente, a empresa deve pagar os salários e fornecer o contra-cheque para que o empregado possa verificar todas as verbas que está recebendo, não só o salário base, como todos os adicionais, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, entre outros. Então, o pagamento deve ser feito contra-recibo. E no contra-cheque, devem vir discriminadas todas as verbas. Com relação à carteira de trabalho, está lá no artigo 29 da CLT, que quando a empresa pega o documento do trabalhador para fazer alguma anotação, ela deve devolver para o empregado no prazo de 48 horas, sob pena de pagar uma multa de um dia de salário por dia de atraso. Isso está no precedente normativo número 98 do TST. Outra questão da Tatiana, o recebimento na empresa. Como o teu contrato foi de apenas três meses, não é obrigatório que a homologação seja feita no sindicato. Ela pode ser feita dentro da empresa. Então, o que eu posso te aconselhar, Tatiana, é que tu vá até a empresa para receber as tuas verbas trabalhistas e caso haja alguma divergência, caso tu não concorde com o que está sendo pago, que tu procure a orientação de um advogado trabalhista. Eu recebi duas perguntas agora, nesse exato momento aqui. Uma é da Cidade de Triunfo, da telespectadora Clarice. A pergunta dela, me informa que o doutor Paulo é referente a direito previdenciário. Então, nós vamos fazê-la na sexta-feira, quando estiver aqui, doutor Dirceu Vendramini. Tá bom, Clarice? Muito obrigado. Siga acompanhando o programa aí, a gente fica feliz com a companhia de vocês aí de Triunfo. A outra pergunta, doutor Paulo, é do Fábio, aqui de Porto Alegre. Ele está de férias, mas o patrão já avisou que ele será demitido assim que voltar das férias. Ele quer saber se não tem direito a trabalhar por mais um mês, como avisa o prévio. Perfeito. Fábio, que infelicidade, né? A gente lamenta pela perda do emprego, que pelo que visto vai acontecer. O teu patrão, ele tem o direito de te demitir, se ele assim entender, né? E tu tem direito a trabalhar no mês, sim, se o aviso prévio for trabalhado. Mas o aviso prévio também poderá ser indenizado. Então, sem problema algum. De qualquer maneira... Mas não, é um direito que, ó, eu tenho direito a trabalhar. O patrão decide isso. Sim, o patrão decide. Ou ele fica com o mesmo emprego, ou paga e ele vai embora. Paga, indenizado, ele fica em casa. Tá certo. Doutor Diego, o Maicon, que mora na cidade de Viamão, quer saber o seguinte. O que eu devo fazer caso o empregado abandone o emprego? Muito bem, provavelmente o Maicon... Isso acontece, não? Acontece, Machado. Provavelmente o Maicon deve ser um empregador, né? É verdade. Abandono de alguma empresa. Então, Maicon, o abandono de emprego, ele é uma das hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Tá previsto lá no artigo 482 da CLT. Como é que funciona? Se o empregado deixar de comparecer ao serviço por mais de 30 dias, como entende a jurisprudência, sem justificar, a empresa tem que notificar o empregado, ela tem que correr atrás para ver o que aconteceu. E se o empregado retornar ao trabalho, existem três hipóteses. Ou ele retorna e justifica as faltas. Olha, eu estava doente, acamado, está aqui o atestado. A empresa tem que abonar as faltas e continua o contrato de trabalho. Agora, se ele retornar ao trabalho e não justificar as faltas, a empresa pode despedi-lo por justa causa, mas aí não é por abandono de emprego, aí é por desídia, por faltas reiteradas ao trabalho. E caso ele não retorne mesmo, após ser notificado pela empresa, a empresa pode despedi-lo por justa causa por abandono de emprego. Mas atenção, é importante que a empresa mande uma carta com a R. Já mandou uma carta com a R, Machado, aquele aviso de recebimento que retorna a assinatura para comprovar que a empresa realmente chamou de volta para o trabalho. E com relação à rescisão dele, caso ele abandone a empresa não ou encontre para pagar a rescisão, a empresa pode entrar com uma ação na justiça do trabalho. Isso mesmo, a empresa ingressar com uma ação, depositando as verbas rescisórias dele no processo, é um depósito judicial, uma conta específica para isso. E aí ele vai ser chamado na frente do juízo para dar quitação à sua rescisão. Senão a carteira dele fica aberta de eterno. Exatamente, até é importante ele comparecer em juízo para que sejam feitas as anotações e dar quitação total ao contrato. Doutor Paulo, o Josué, ele mora no bairro Cristal, aqui bem pertinho da gente, aqui em Porto Alegre mesmo. Ele quer saber o seguinte, o empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário diurno, perde o direito ao adicional noturno? Josué, em havendo transferência do horário noturno para o diurno, tu perderás o adicional. Porque, na verdade, o trabalhador que trabalha à noite e vem trabalhar de dia, a condição é mais benéfica. E assim, a todos os adicionais trabalhistas, como por exemplo o noturno, ele envolve um aumento de salário porque a situação em que o empregado trabalha é mais gravosa. Certo. Ou seja, trabalhar à noite, ele provoca mais cansaço ao trabalhador do que durante o dia, porque o nosso biorritmo, ele foi feito para dormirmos à noite. Então, o trabalhador que passar para o turno do dia, ele terá uma redução salarial porque não terá o adicional. Então, isso pode perfeitamente. Lembrando que nas capitais, o trabalhador urbano, o adicional noturno é dado das 22 até as 5 da manhã e no meio rural, aí nós temos aquele trabalhador da lavoura, que é das 21 às 5 e o trabalhador da pecuária das 20 às 4 da manhã. O adicional das cidades é 20% e do campo, que é uma situação mais gravosa, é 25%. Nós estamos recebendo várias perguntas aqui e eu tenho certeza absoluta que o direito do trabalho se confunde um pouco, às vezes, com o direito previdenciário. Então, as pessoas acabam perguntando sobre previdência no dia do direito do trabalho. O mesmo acontece no dia do direito previdenciário, as pessoas perguntam sobre o direito do trabalho. Então, eu quero avisar o José, aqui de Gravataí, que a pergunta dele é sobre direito previdenciário e será respondida na sexta-feira, logo no começo do programa, tá bom? Então, fica esperando aí, fica nos acompanhando. Assiste sexta-feira. É, assiste sexta-feira, com certeza. Doutor Diego, o Roberto do bairro Partenon, ele quer saber qual o prazo que o empregado tem para solicitar a primeira parcela do 13º salário por ocasião das férias. Muito bem, Roberto. O 13º que não foi alterado pela reforma trabalhista. Roberto, você pode solicitar o pagamento da primeira parcela do 13º até o dia 31 de janeiro. Lembrando que ele pode ser pago em até duas parcelas, sendo a primeira de fevereiro até 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro, para poder usufruir nas férias, né, Machado? Poder utilizar o 13º. Um dinheirinho a mais, né? Para fazer uma viagem, para aproveitar com a família. Então, são esses os prazos. No meu caso, para pagar umas contas. Isso aí também é normal. Nós temos que solicitar com antecedência, viu? No começo do ano, até 31 de janeiro. Tem que solicitar. E a empresa pode pagar de acordo com a sua logística de fevereiro até 30 de novembro, a primeira parcela. Está vendo? Então, olha lá, te adianta aí se não pediu também. Se não pediu até agora, não pode pedir mais. Vai depender da boa vontade da empresa, mas pela lei são esses os prazos. Está bem. Doutor Paulo, a Fátima, que mora no bairro de Ipanema, que também é aqui perto da gente, ela quer saber qual o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo o aviso prévio praticar irregularidades no trabalho. No período do aviso prévio. No período do aviso prévio. Está cumprindo o aviso prévio, comete uma irregularidade. O que acontece com ele? Perfeito. Fátima, a tua pergunta é bem interessante, parabéns pela pergunta, porque o período do aviso prévio, ele integra o período todo trabalhado. Está certo. Ou seja, ele integra o contrato de trabalho. Qualquer irregularidade cometida nessa fase, ele poderá, o empregador, transformar a dispensa sem justa causa, por justa causa. Então, o empregado, ele deve cumprir com o mesmo empenho, cordialidade, enfim, que norteou o contrato de trabalho. Assim se espera, né? Então, qualquer irregularidade, ela pode transformar uma dispensa tranquila, pacífica e injusta causa, sim. E o aviso prévio nunca é demais repetir aquilo que o patrão tem o direito de fazer, né? Ou ele paga ou ele pede para o empregado cumprir, não é? Isso, na verdade, a parte que é surpreendida, né, pela rescisão do contrato tem direito a receber o aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. Então, durante esse período, subsistem as obrigações e os direitos de ambas partes. O cara está trabalhando e tem que se comportar como se o empregado fosse. Não, e mesmo que o empregado dê o aviso prévio, porque o aviso prévio é um comunicado. O empregado pode dar o aviso prévio e ele tem que se comportar também. Eu não quero mais trabalhar na empresa, mas até o último dia honra, né? Honre o seu trabalho. Pois é. O tempo passa correndo, a gente não se dá conta. Estão muitas as perguntas. E eu quero agradecer muito aqui ao doutor Paulo Dias e ao doutor Diego Paim, que mais uma vez estiveram abrilhantando esse programa. Muito obrigado, Machado. Nós que agradecemos, Machado. Apareçam sempre. Aproveitem bem. Domingo é dia dos pais, então aproveitem bem. É verdade. Vão devagar, porque tem gente que se extrapole com a memória demais do dia dos pais, mas isso aí também faz parte do jogo. A todos vocês, muito obrigado pela companhia. Nós amanhã estaremos de volta aqui às seis e meia para tratar de direito do consumidor. Comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí